Centro Nacional Chega Instituto Público Suzerba Governo Ato Prevene Acto Desumano Labela Conte Setan e Timor-Leste Centro Nacional Chega Instituto Público Ramutu Kho Associação Ex-Prisioneiro Político Asepol Organiza Seminário e a Ámbito Comemoração Louron Internacional Tortura e a Salão Conferência CNC Comarca Balide Dili Objetivo Rousse Seminário é onde promove o Louron Internacional para apoio vítima tortura para o público onde reflete a nova honra para vítima tortura Acto cruel será em mundo, incluindo Timor-Leste e o livro para o prisioneiro político será Diretor Executivo CNC Hugo Maria Fernandes Sateten Rousseetina Rihunida Atosia Rito Nuluresen Lima Torri Rihunida Atosia Sianuluresensia Timaruambara que sai vítima para a haloc torturação Também e a Era Independência Governo Precisa Prevene No Mitiga Acto Desumano Labela Aconte Setan e Timor-Leste Então, na ministro, o convidado Siroto Tinha ainda nem, Ita Laculia Baracliu História Mas bem Ita Caracaré, tortura e a Ita Nia Condição agora Mas bem Ita Turnia e a Aspetuida Oensamaca Entidade Pública Sira continua a proteger e promover direitos humanos Historicamente, da Ita Lê Relatório Baracli Tortura e comete-se agente público Polícia, militar, agência de inteligência Sira Guarda-prisioneiro Sira Sira é uma comete da Nia E a Timor acontece nesta Agora, Ita Caracaré, reflete-se e depois Tinha Ruanulo Ressinat, Ita Ucuná Condição, Ita Nia Unisam Então, Ita Laculia História Mas bem Ita Caracaré, o ministro, a minha presença Ita Caracaré, Ita Caracaré, o compromisso do Estado Timor-Leste Nian Para proteger direitos humanos Para torcer a tortura e a Ita Nia Vida no país democrático Ministro Justiça, Sérgio Ornei Ateten Política no governo constitucional Nian Na fato, invaloriza, não dignifica vítima torturação Tratamento cruel e a tempo passado no prisioneiro político Sira Nós, já não no governo constitucional E depois de livros e processo democrático Navema Klau Buca, entende, Rodiak Conava, Política, Setor Justiça Nian Pratu-Ratu Justiça, já pilares todos que é importante Que é o objetivo principal, todo o que é importante Primeiro lugar, tem que reba em a Nia direito Direito, vai ir em a Sira Nia Vê Merece, a Tupela, retam assistência Nomós, retam Retam apoio com a assistência Vai ir a Sira Nia direito Tamba Sira Nia, envolvimento vai ir ao processo de luta Reconhecimento Estaduninian Ramoto, co-órgão Estaduninian Tomac Pratu-Bela, herê O ensaio que a Tupela reconhece E tem que ir ao lutador Sira Tanto ir à frente clandestina Frente armada Frente diplomático Pratu-Bela, Sira, pela retam Direito Sira Nia Tamba merece, Dune País Sira Nia Ou em liberta Tamba Sira Nia contribuição Vítima torturação Tinam reunida Atosia Rito no Loura-Singualo Domingos Pinto De Araújo Moniz Rôcódigo Atai Rôso Bajeração Fonsira Aproveita a oportunidade Rôde Estuda Macaz Ato contribui Para desenvolvimento do Estado Rôde Estudio Rôde Estudio Rôde Estudio Bento Cruel No Hamtau Kambutu Porcento O Alunul Recintolo Ponto Nen Sofre Bento Rôde Estudio Vítima Sira Nen Rêta Durante a detenção Rôde Estudio Tempo Conflito Nelaran Ercília Rêgo Lucas da Costa Rôde Estudio Rôde Estudio Rôde Estudio